Música Vai começar a agonia dos pênaltis, vamos ver quem leva. É caixa, sem chance pro goleiro. Entrou, é gol. E ele converteu, é gol. Ah, o goleiro tá desperto na paradinha, foi bem agora. Ai, o toque do goleiro não foi suficiente, Caio. Essa é pra matar o cobrador do coração. Ai, não, meu parceiro, acabadinha no colo do goleiro. Passa vergonha aí, pra que bater desse jeito? Tentou deitar em cima do goleiro e se deu muito mal. Contravação, vai ter que lidar com a pressão, não pode errar. Com paradinha, tudo ele colocou lá dentro. Sobrou categoria, cobrança perfeita. É a cobrança que pode definir tudo, é só acertar. E ele guardou o pênalti dentro da caixinha. Acaba o jogo. Bateu muito bem, sem chance pro goleiro. Eu e o Caio agradecemos demais a sua companhia. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.